Estou me sentindo bem. Então, vamos ver o que aconteceu contigo. O pendulo nesse é o campo. Vamos aferir novamente. Aqui, na regra dos chakras, o que aconteceu com você. Alinhou raiz, alinhou umbilical, alinhou o plexo. Olha que beleza esse plexo. Olha o carizuco. Olha o laríncio. Ele não está em uma rotação tão forte como está o teu cardíaco, mas ele alinhou. O teu frontal também. E o teu coronário, que era o chakra que já estava alinhado. Olha só isso. Que beleza. Adoro ver isso. Agora vamos ver como é que ficou a energia no seu corpo com todo esse acesso. Olha, que beleza. Muito bom, garota. 7.600. Mais de 2.000, né? 2.400 nesse cara. Já subiu um tantão aí. Já saiu da zona do perigo, eu digo. Então, vamos ver o que aconteceu aqui com você, nesse gráfico, né? Que é o gráfico da escala de consciência. Você estava lá no meio de 50 hertz. Já passou daqui. Olha que beleza. Glória a Deus. Olha isso. Meu Deus. Ela foi para o meio de 200 hertz. Foi para a coragem. Que lindo. De 150 pontos, que salto quântico, hein? Uau. Uau. Parabéns, Geara. Parabéns. Não se permiti. Talvez você não entenda o que isso vai reverberar na sua vida, mas a gente que já entende se emociona, né, professor? A gente que sabe o que isso impacta, a gente se emociona. Fala, uau. Como assim? Subiu 150. Eu queria muito. Eu queria muito. Eu estava me sentindo muito mal. Como é que está a sua sensação agora em relação a quando você chegou? Eu ainda estou meio... Sabe como está aérea? Eu estou aérea. Eu ainda estou elaborando tudo o que eu estou sentindo, mas eu quero agradecer muito ao senhor, à Rosane e a todos que estão aqui mandando energia boa para a gente. Obrigada, Castidão. Mas eu estou me sentindo bem melhor. Eu estou voltando para a casa do pai. É isso. É isso. É sobre isso. É sobre voltar para a casa do pai. Bem-vinda. De volta. Estava com saudade.